Se você está pensando em começar a fazer entregas com seu carro particular, seu carro de passeio, com o objetivo de ganhar dinheiro, saiba que isso é possível. Mas a grande questão é que a maioria das pessoas que iniciam no mundo das entregas acabam tendo prejuízo no primeiro mês. Não saber as informações iniciais, informações básicas, acabam fazendo com que elas tenham mais dificuldade do que as outras pessoas que já estão há mais tempo fazendo entregas. Por exemplo, a grande maioria delas às vezes não acaba chegando no terceiro mês. Elas acabam desistindo, pensando que fazer entregas não é possível, não dá dinheiro. Se isso fosse verdade, eu não estaria fazendo entregas há mais de 4 anos. Eu estou nesse ramo desde 2019. Aqui em Belo Horizonte, eu vi várias pessoas começarem a fazer entregas e também pararem de fazer entregas. Outras tentam voltar, mas acabam desistindo, porque perderam o ritmo, perderam o batido. E o objetivo de eu gravar esse vídeo, eu quero trazer para você, no mínimo, as 3 coisas iniciais que você que quer iniciar nesse ramo precisa saber. A primeira coisa é qual tipo de entrega você vai fazer. A segunda, você vai entrar nesse ramo para renda extra ou vai ser a sua renda principal. E a terceira coisa, e também importante, você tem a paciência de Jó ou seu estupim é curto. Saber essas 3 coisas é fundamental para você ter sucesso nas entregas. E para resolver essa situação para você, eu vou te dar informações suficientes que vai ajudar você a responder essas 3 perguntas. Salve, salve pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E olha só, antes de colocar para vocês informações essenciais que vai auxiliar vocês a responderem essas 3 perguntas que eu coloquei no início do vídeo, eu peço que você deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Aqui você recebe dicas constantes sobre motoristas de aplicativos, seja de passageiro ou de entrega. E se você quer começar a fazer entregas, ter um canal que te instrui e te ensina várias coisas que já está dando certo é fundamental para o seu bom desempenho e para que você realmente ganhe dinheiro. Mas agora, a gente vai falar dessas 3 informações que são essenciais. A primeira delas, qual é o tipo de entrega que você quer fazer? O primeiro tipo são as entregas de rotas, onde você vai entregar produtos, produtos de e-commerce. Você pode entregar produtos do Mercado Livre, da Amazon, da Shopee e de outras lojas que vendem seu produto online. A segunda são as entregas de supermercados, farmácias e de lojas do comércio em geral. E a grande questão para você decidir entre uma e outra vai estar relacionada com a disponibilidade do seu tempo. Se você tiver mais de 8 horas para poder trabalhar e focar nas entregas, você pode escolher entre um e o outro. Mas se você tem apenas poucas horas e menos de 8 horas durante o dia para poder fazer as entregas, você vai ter que escolher as entregas de supermercado. Eu, por exemplo, tive que escolher as entregas de supermercado, pois eu tenho apenas 4 horas para poder trabalhar diariamente. E nas entregas de supermercado é muito mais rápido. Assim que você é aprovado no aplicativo, você recebe as chamadas no aplicativo, vai até a loja, faz a coleta de forma mais rápida e entrega para o cliente recebendo a sua comissão. Já nas rotas onde você faz entregas de mercadorias de e-commerce, você precisa ter tempo. Geralmente você vai até um galpão, carrega e sai cumprindo uma rota em vários bairros. E às vezes você acaba tendo alguns imprevistos, onde você precisa esperar o porteiro, chamar o cliente. Às vezes ele não está em casa, está vindo de algum lugar para poder receber a mercadoria. É por isso que você precisa ter mais de 8 horas para poder trabalhar nessas entregas de rotas. E outra coisa, se você escolher as entregas de e-commerce, que são de produtos, você precisa de CNPJ. Geralmente essas empresas exigem que você emita nota. Então se você não quer começar tendo muitas burocracias para testar, comece pelas compras de supermercado. Vai te poupar muito tempo e você vai começar pegando a manha. Depois, se você quiser, você pode se profissionalizar fazendo um CNPJ e migrando para esse outro setor. Agora se você quer saber sobre valores, eu vou passar para vocês alguns valores médios, que você vai ter uma noção de quanto você ganharia em cada uma das hipóteses. Se você for fazer entregas de rotas de e-commerce de produtos, você vai trabalhar em média de 8 a 10 horas, fazendo por hora de 30 a 35 reais. Ou seja, você vai ganhar por dia cerca de 300 a 350 reais fazendo as entregas de mercadoria. Já se você for fazer as entregas de supermercado, você vai ganhar entre 25 e 32 reais. Trabalhando 8 horas, que é mais ou menos o que alguém que entrega, compra e compra de supermercado trabalha, você vai fazer de 200 a 250 reais. Esse é o valor pessoal, mais ou menos, que as pessoas estão tirando aí por dia. Se você tiver ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. Mas agora vamos para a segunda informação. Fazer entregas com o seu carro vai ser para a sua renda principal ou apenas para a sua renda extra? Se for renda extra, comece pelas entregas de supermercado. Uma vez que as entregas de supermercado são bem mais rápidas, você não precisa focar tanto tempo, você pode trabalhar apenas no sábado, ou à noite quando largar o serviço, ou na parte da tarde, ou na parte da manhã, da maneira que você quiser. Porque se você escolher trabalhar com rotas e não tiver no mínimo 8 horas, eu volto a tocar nesse assunto. Se você não tiver no mínimo 8 horas para rodar, você vai estar entrando em uma roubada. Uma vez, pessoal, que você quando pega uma rota, você sai com 40 pedidos, 40 pacotes para poder fazer as entregas. Se você consegue entregar apenas 30, esses 10 que você não entregou, além de você ter que voltar no galpão para devolver, você não recebe por eles. Então, é fundamental você entender. Percebeu porque eu falei no início que várias pessoas desistem porque não sabem certas informações que são fundamentais para o bom desempenho e para que elas realmente ganhem dinheiro? Prestar atenção nesses pontos vai ser essencial para você ganhar dinheiro nas entregas. Eu não estou há mais de 4 anos fazendo entregas, não é à toa, pessoal. Eu quebrei muito a cabeça. Eu comecei no início tentando fazer as duas coisas, supermercado e rotas. E a única coisa que eu consegui foi prejuízo. Quando eu falei que algumas pessoas têm prejuízo no primeiro mês, foi isso que aconteceu comigo. E eu não quero que aconteça com você. Agora a gente vai para a terceira e para a última informação essencial. Você tem paciência de Jó ou você é de um estupim curto? Se você está sem paciência ou está ruim dos nervos, eu peço que primeiro você se acalme e depois você comece a fazer as entregas. Uma vez que você vai encontrar cliente chato, funcionário chato, o trânsito vai te estressar, várias coisas vão acontecer que vai te tirar do sério. E se você já estiver com a paciência no limite, você vai estourar. Isso vai ser ruim para você. O que você tem que fazer quando começa a fazer entregas é aprender a fingir de bobo. Você quer um exemplo? No final do ano passado, em dezembro, eu fui no Shopping Del Rey. É um shopping aqui em Belo Horizonte, onde eu precisava fazer uma coleta no Carrefour. E o shopping estava lotado. Só para passar na cancela, eu demorei 20 minutos. E o que aconteceu? O pedido saiu da minha tela. Porque depois que você aceita, você tem um certo tempo para poder chegar no local e dar o cheguei. E aí, como o pedido sumiu da minha tela, e eu já havia passado a cancela do estacionamento, eu tive que procurar a gerência para poder validar o ticket do estacionamento. E quando eu cheguei lá, sabe o que o gerente me disse? Que não podia fazer nada. Ele não tinha certeza se eu realmente era entregador do iFoods, ou se eu estava querendo dar algum certo golpe no estacionamento do shopping. Eu fiquei tranquilo, porque eu já havia aprendido a fingir de bobo e saí. Quando eu cheguei lá fora, o aplicativo tocou novamente. Eu tive que fazer o retorno e voltar lá dentro do Carrefour, porque tocou no mesmo lugar. Praticamente era o mesmo pedido. Só que o que aconteceu? Eu fiquei mais uma vez na fila esperando para entrar no estacionamento. O valor do primeiro estacionamento já havia saído do meu bolso. Eu já estava prestes a ter que pagar estacionamento pela segunda vez. Foi aí que eu dei uma olhada para o lado esquerdo, e eu vi que havia uma vaga. Porém, para eu chegar nessa vaga, eu teria que enfrentar toda a fila de trânsito, atravessar todo o estacionamento para poder chegar naquela vaga. E provavelmente, quando eu fizesse isso, já não teria mais vaga. Mas havia uma calçada de mais ou menos uns 5 metros, e era mais ou menos um meio fio de altura para poder passar. Meu carro subia aquilo ali facilmente. Sabe o que eu fiz? Coloquei primeira, subi esse meio fio, cruzei essa calçadinha e parei exatamente na vaga. Eu sabia que, imediatamente, as câmeras iriam me denunciar para os vigilantes, e eles iriam me perturbar. E eu simplesmente aguardei. E foi dito e feito. Menos de dois minutos, um vigilante chegou até o meu carro. Imediatamente, eu me desculpei e mostrei para ele o primeiro estacionamento que eu havia pagado. Expliquei para ele que eu estava prestes a ter que pagar o segundo estacionamento, só que eu não tinha dinheiro. O último dinheiro que eu tinha, eu havia pagado o primeiro estacionamento. E eu não tinha como pagar o outro estacionamento, porque aquela fila era desproporcional. E o gerente não fez nada por mim. Se ele quisesse criar casa comigo, a gente poderia ir lá no gerente e eu explicaria tudo novamente para ele. O nome do gerente era Henrique. Eu falei o nome do gerente e ele falou, ah, você já conversou com ele? Conversei. Olha aqui, eu tive que pagar o estacionamento, cara. E eu não tenho dinheiro. Ele acabou me passando um sermão, mas ficou por isso mesmo. Chegando lá dentro, eu conversei com o supervisor. Expliquei a situação que aconteceu. Mostrei que eu tive que acabar pulando o meio fio, criando um transtorno no estacionamento. E sabe o que aconteceu? Ele me reembolsou o primeiro estacionamento que eu paguei. Mas olha só, se eu tivesse sido ignorante na primeira vez, eu teria pagado o estacionamento, perdido a corrida, não aceitaria a segunda corrida e provavelmente eu estaria com prejuízo. Mas como eu fingi de bobo e acabei utilizando toda a circunstância a meu favor, eu acabei sendo beneficiado. Peguei a corrida, eu ainda tive que receber uma taxa de espera do iFood que foi de 30 reais e eu ainda recebi o valor do estacionamento que eu havia pagado. Então, pessoal, se você vai começar nas entregas, aprenda a fingir de bobo. O mundo não é dos espertos, o mundo é dos bobos. Pode perceber. Aquele cara que chega naquela fila e vai ficando do lado ali conversando com um com o outro, ele logo faz amizade com alguém e acaba passando na frente. O mundo é dos bobos. E eu aprendi isso rápido. Agora que você já conhece quais são os dois tipos de entrega, você já definiu se vai ser renda principal ou se você vai apenas fazer renda extra e que você precisa ter muita paciência, chegou a hora de você escolher os aplicativos. E para te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixo um vídeo onde eu falo dos aplicativos de rotas de mercadorias e também de compras de supermercado. Eu tenho certeza que o restante das informações que eu passo nesse vídeo vai ajudar você nessa escolha. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não saia sem deixar o seu like e se inscreva no canal. É fundamental você ouvir pessoas que trabalham como você e ouvir as dicas especiais que você precisa colocar em prática sempre que muda alguma coisa nos aplicativos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Grande abraço para você. Tamo junto e até a próxima.